E aí, vai explodir comigo aqui, é? Vai, papacá, é tu! Sai, pai, fica aqui no rádio. Fica nessa posição que tá marcada aí no GPS e espera o carro forte chegar. Quando o carro forte chegar, tu aperta a porra do botão e explode tudo. Chegaram, fica ligado! Cadê, cadê? É agora! Cadê? Pum! Anjo da guarda iniciar. Meu Deus do céu! Vamos, caralho! Vamos sair daqui! Vai, vai! Tá indo! Abaixa, muito tiro! Elimine os policiais para realizar uma fuga com seus comparsas. Eita porra! Peraí, os policiais, quem é a polícia aqui? Quem é o bandido? Quem é o bandido? É o bandido que eu não tô entendendo nada. Ô, porra, caralho! Calma aí, tropa, calma aí, tropa! Vou matar, deixa comigo! Ele morreu! Vai morrer! O meu filho tá na merda! Ah, vou falhar! A minha vida tá na merda! Olha meu! Vai morrer! Puta que pariu! Como é que eu vou pagar no céu? Vem pra cá pra tu ir! Se tu não morre no pau! Eu vou morrer, caralho! Meu Deus do céu! Morreu! Foi mais um, quer outra, quer outra! Quer outra, quer outra! Oxi, mano! Eu morri! Que porra é? Opa! Caralho! Que porra é essa, cara? Não, não, não! Caralho, caralho mesmo! Tá sincero aqui, tá? Meu Deus, a bola não sai, não! Esse aqui vai ser só no Rolls, peraí! Bostei, porra! Bora, 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 galera! Bala, porra! Vamos embora logo! Vamos embora logo! Bora, bora, tropa! Bora, tropa! Bora! Bora! Caralho, tá doendo muito! Preciso de um médico! Relaxa aí, Brian! Vou te levar pra uma amiga minha! Relaxa, Brian! Vou te levar pra uma amiga minha, Brian! Muita gente conseguiu pegar na bolsa! Deu pra pegar 180 mil! Caralho! A gente precisa mudar isso! Precisamos de mais dinheiro! Ganhando 180 mil não vai dar pra fazer algo grande igual a gente tá planejando! Agora vamos lá pra sua amiga! Tá doendo muito essa porra! Cara, os caras são foda, né, irmão? Fazendo esses patos loucos! Cara, os caras são muito desesperados pra fazer a missão, irmão! Olha lá! Aquele capote! Olha lá! Fez aquilo tudo pra nada! Fez tudo isso ali pra nada! Olha lá, olha lá, espertão! Olha o burrão! Busca de gangster, rapá! Ih, é lá embaixo, né? Diana! Eita, pô! Fácil aqui, irmão! Pai, hein? É, o crime é o crime! É! Ih, caralho! Que é isso? Deita aqui, deixa eu ver o que houve com você! Que peituda! Mano! Davi, né? Tá bom, deixa eu deitar aqui! Fiz com essa, né? Ah, tá! Você por pouco não fica paraplégico! É, tô manhã mesmo! Por sorte, eu estou aqui e consigo resolver isso! Você é um anjo de verdade! Eu vou cuidar de você! Pronto! Agora você já está menos pior! Agora é só não deixar o curativo sair! Cara, que eu não tô... Obrigado, Diana! Menos pior! Não se preocupe! Meu amor é ajudar as pessoas! Caralho! Ou até logo! Caralho! Fala, galera! Ted, essa mulher é sua amiga há bastante tempo? Tem uns três anos já! Desde outubro de 2020! Há muito tempo que conheço ela! Faz tempo! Eu não entendi nada do que ela estava falando! Como assim, Brian? Ela dizendo adeus pra mim! Dizendo que está descansando agora! E essas coisas! Fiquei boiando um pouco! Não entendi! Se você não entendeu, nem eu também! Brian! A Diana é incrível! Mas infelizmente eu não posso te dar mais detalhes do que ela está falando! Apenas entenda a mensagem! Ei, Brian! Leva a gente lá pra casa que eu e o Ted precisamos resolver uma coisa! Amanhã a gente vai discutir nosso novo plano! Fica ligado no rádio! Beleza! Parabéns! Caralho, parceiro! Ganhou em um sei quanto milhão também, tu? Mostra pro pessoal aí, ó! Cincão! Caralho, meu irmão! Não é possível um negócio desse não, bicho! Que pariu! Ei, do Brasil! Ei, irmão! Dá uma empurrada pra mim, na moral! Ei, meu irmão! Empurra pra mim, na moral! Ei, irmão! Dá uma empurradinha atrás aqui! Uuuh! É só você mesmo, irmão! Caralho, parceiro! Valeu, irmão! Vai, vai! Empurra, empurra, vai! Vai, tá cheio! Vai lá, tá quase lá! Vai! Ai, vai! Cara, valeu, viu, irmão! Obrigado aí, chefe! Tamo junto aí, meu Eli! Que pitbull! Obrigado, amigo! Eu vou comprar um carro novo aqui, se foda! Se conseguir fazer a próxima missão sem perder, ele deu 150... Quê? Peraí! Deixa eu botar uma roupa ali pra mim, bonito, pelo menos! É difícil! Cola aqui na igreja! Vamos trocar uma ideia sobre nossa próxima ação! Tô indo, tô indo! Só aguardar! Tô indo, tô indo, tô indo! Deixa eu botar aqui um... Deixa eu pegar aqui o rádio, na verdade, eu tenho uma... O dom é o dom, é o dom! Fiz! Tá devendo? Não, até se eu tivesse devendo eu tava no banco, tentando pagar as contas, eu tava aqui mesmo! É isso, que é isso, rapaz! Que que é isso, rapaz? Tem calma, rapaz! Ô, todo mundo, policial! Boa tarde! Tá tudo ótimo! Tá tudo ótimo! Tá tudo ótimo! Como é que tá hoje? Tá lindo aí? Tá tranquilo? Rapaz! Não vi não! Trabalho nem na... Na corda do tempo do jornal, pra saber se o tempo tá limpo, tá bom! Lembro! Tá tudo ótimo! Vai, né? Não tá aí, eu não acho que tem cara aqui... Ê, policial! Melhor ali pra fazer uma missão ali de crime ali? Tem cara de uva? Ah, mas agora eu tô aqui dentro! E aí, eu vou fazer o quê? Pô, agora eu vou bater em pé, então! Não, quero não, quero não, quero não, quero não! Não, quero não, quero não, quero não! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Me arranhei todinho, viado, olha lá! Pô, vocês também é foda, vocês tem... É, que é, que é, que é, que é, policial! Não, mas, é, policial! Não, mas, sabe, vai não ali? O quê? Tá vendo o quê? Deixa eu ver aqui quanto é que tá aqui... Carro aqui, que agora eu vou sair aqui de carro novo aqui, meu filho! Ah, aqui eu vou estourar pro mundo! Ai, 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 ai! Acho que eu vou botar esse corolinho na pista, hein! Compra no mercado dele, que é mais barato! Carro no mercado livre, mas... Ei, Yago, tem carro aqui pra vender não, Yago! Me vende o teu HRV lá, Yago! Aí, o Civic G8, 30 mil! Eu não tenho espaço pra garar... Vixe, será? Quantos carros pode ter? Eu tenho três, Yago! Não vai dar não! JP, fala com mimia, Patatrão! Ô, cara, me pega aqui, ó! Milhado! Tá concessionário aqui, porra! Patatrão, é que a mente tá ruim, tem que resolver o negócio com Alfredo, Patatrão! Eu quero que o Alfredo se for! Vem aqui, cara! Me pega aqui! Bora, agora! Me leva lá, me leva na missão lá! Se tu passa essa missão aí, tu é pica! Galera! Eu não diga nada! E aí? Vamos colocar em prática aquele plano! Caralho, eu boiço! Como vai ser, Ted? Eu foguei o bagulho, viado! Desculpa, Tato! Desculpa, Tato! Quatro caseiras! Pra gente explica... Por quê? Porra, viado! O Dado vai ficar indignado comigo, né? Sem estresse, Mike! É o seguinte, Brian! Nós vamos pegar apenas grana e uns armamentos do carro forte e meter o pé! Beleza! Dava pra arrumar isso de outro jeito, mas... Ah, ele me puxou! Ele me puxou! Ah! Valeu! Bateu uma calma em conto! Eu fico aí fresco! Ficando doido, é porra! Calma! Vamos passar com esse cara aqui, hein? Acho que a primeira morte vai acontecer aqui! Que? Que isso, papai? Ô, rapaz... Tração! Ao meio, ao meio! Deixa eu avaliar a situação... Ah! Ah! Vou lá pegar as peças pra montar a C4! Me espera aí! Cara! Espera aí, viado! Deve ficar puto comigo, velho! Dava, Dava! Dava, Dava! Dava, Dava! Dava, Dava! É isso! Agora vamos lá fabricar essa porra! Hoje é dia de faturar! Ele vai ficar puto comigo, velho! Ele vai ficar puto comigo! Pare! 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 Desculpa, desculpa! Você acha que vai me der brincadeira? Rapide! É coisa séria! Vixe, no gueto você... Pega aí, Brian! Monta 4 C4! É melhor sobrar do que faltar! Já é! Vou fazer a queimar! Ok, então monta... Fabrique a C4 na mesa do gueto! Fabrique a C4 na mesa do gueto! Bora, meu filho! Vamos tá com essa bichinha aqui, ó! Que diabo é isso? Porra, vamo lá! Ô, gente! Vixe! Rapaz, tá certo isso! Uma foi! Boa! 06! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calabresor! Você tá nervoso? Lúco! Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo! Cê é louco! Cê é tempo aí, caralho, cê fica brincando aí! Já vamos pra emboscada, Ted! Isso aí! Vamo pra emboscada! Vou colocar a C4 em um túnel e esperar eles passarem! Não esquece da porra do rádio! Fique tranquilo! A localização do túnel para começar a ação está marcada no GPS. Bora lá. Opa, princesa. É você a missão, né? Eu tá bom. Você foi o conquisto. Se a missão for você aqui, eu vou tentar concluir ela com o maior prazer. Coisa linda. Instala C4 que a gente vai ficar de olho, Brian. Mas podia a menina? É. Fica de olho direito nessa porra aí, vocês dois. Vou lá. Instala C4 para os locais indicados. Aqui, um. E aí? Vai explodir comigo aqui, é? Vai, meu Deus. Vai, papa, caeto. Sai, pai. Fica aqui no rádio. Fica nessa posição que está marcada aí no GPS. E espera o carro forte chegar. Quando o carro forte chegar, tu aperta a porra do botão e explode tudo. Chegaram. Fica ligado. Cadê? Cadê? É agora. Cadê? Boa! Não deu certo. O pneu do carro, porra, porra. Aqui. Dale, dale, cara. Dale, galera. E morreu. Maluco, olha pra galera. Eita porra! Chegou. O caçante agora comeu, menino. Pucado de puta, me ajuda aí, bucado de vi... Matei um, matei mais um. Se entrega, filha da puta. Morreu! Vai, 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 vai. Ué, ué, é pro carro, tá pra cá. Pra cá? Enfiar em maconheiro é a peste, né? Ué, galera, também é um cara de imbecil, né? Uma bombada no seu cu, pra você ir no Catrice. Ih, que parada... Ô, porra! Ô! O que o Ted está fazendo ali? O cara está me assediando aí, caralho. Fale com o Ted. Cadê o Ted? O Ted está atirando nos caras? Eles já estão mortos, porra. O Ted está atirando nos caras? Ele me levou em cana, esse filho da puta. Vocês tinham falado que era pra pegar arma e dinheiro. Vocês mentiram pra mim. Isso era sobre vingança. Para de discutir, porra. Vamos logo antes que a polícia chegue. Vamos, vai, vai, corre. Corre! Vai, 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 vai. Entra no carro. Vamos embora daqui. Entra, tuas puta. Entra, caralho. Agora tem que dar fuga também? É, ué. É, ué. Eu da Ted entra no caralho do carro. Vai ficar aí. Ah, pra ele. Meu irmão. Tá de sacanagem, Ted. É sávio. Você não pode falar muita coisa também, não. Você vivia dando perdido na gente, sumia do nada e ninguém ficou te questionando sobre isso. Bebe. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Ah, cara. Cala a boca vocês. Já deu já. Vamos pra nossa rota de fuga. A gente tem muita coisa ainda pra fazer. Calma, velho. Missão concluída. A CIDADE NO BRASIL